Eu vou para outro chamado, agora eu falo com o Fagner Coelho, notícia que acaba de chegar. A vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia geral nos testes realizados aqui no Brasil. A informação foi dada agora pelo Instituto Butantan, em uma coletiva de imprensa. O número mínimo de eficácia de uma vacina recomendado pela Organização Mundial da Saúde e também pela Anvisa é de 50%. Portanto, Coronavac é um pouquinho acima desse número. O Fagner traz as informações para a gente ao vivo. Alô, Fagner, boa tarde. Olá, Gotino, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. É isso mesmo, a gente fala ao vivo direto aqui do Instituto Butantan. Essa coletiva já está terminando e essa notícia em torno da eficácia geral. Porque, na verdade, o que foi feito nessa divulgação hoje aqui, que foi apresentada, é um comparativo entre aquelas pessoas que receberam a vacina e as outras que receberam o placebo. E aí chega-se a esse percentual de 50,38%. E, como você disse, está, por assim dizer, dentro deste limite estabelecido pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde. Lembrando que a Anvisa informou que recebeu, já avaliou, analisou 40% de toda a documentação desse resultado aí, divulgado pelo Butantan, pelo Instituto Butantan. E aí se espera que se conclua esses estudos para seguir com novos passos que, então, a população possa ser imunizada. Na semana passada, o que havia sido divulgado, na verdade, foi a eficácia entre aqueles casos mais moderados, mais graves, que chegava a 100%, e os casos mais leves, em 78%. Então, agora, é essa eficácia geral. É todo o comparativo entre todos esses grupos. E aí, sim, o percentual é de 50,38%. Lembrando que esse percentual que chega a esse número de 50%, isso significa, segundo especialistas, que boa parte da população precisará ser imunizada para se alcançar a chamada imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Se fosse um percentual mais alto, já não seria necessário que boa parte da população precisasse ser imunizada. Mas, nesse caso, então, com essa eficácia em torno aí de 50, 38%, para ser mais preciso, vai ser necessário que grande parte da população seja imunizada. Então, a gente está aqui acompanhando essa coletiva que continua, já está finalizando, para ouvir mais detalhes sobre o diretor mesmo do Instituto, aqui do Instituto Butantan, o diretor responsável pelos estudos. Então, a gente viu ali que, durante o momento da apresentação, eles até se emocionaram com os resultados. Mas, enfim, é algo aguardado, é com muita expectativa e, daqui para frente, a gente acompanha todos os desdobramentos dessa informação em torno da eficácia dessa vacina. Mas, enfim, é essa notícia que era esperada para hoje, 50,38%. É o número que está dentro do que é permitido, do que é esperado pela Anvisa. Então, agora, seguem essas observações, essas análises feitas pela Anvisa, para daí decidir o que é que vai poder ser feito. Se, de fato, será liberada essa imunização da população aqui, tanto em São Paulo, quanto em todo o país. Lembrando que o Ministério da Saúde informou que adiou para a semana que vem a reunião com os governadores para poder permitir a liberação dessa vacina, dessa campanha de imunização. Eu posso voltar a qualquer momento aqui, Gotino, direto do Instituto Butantan. Obrigado, Fagner, pelas informações direto do Instituto Butantan. Muita expectativa para o início da vacinação. São Paulo tem uma promessa para o dia 25 de janeiro. Vamos saber se essa data será mantida ou se vai sofrer alguma alteração. Uma expectativa muito grande. Já muitos países estão vacinando. O Brasil já falando sobre esse assunto, mas ainda sem uma data prevista. São Paulo marcou para o dia 25 e agora o Instituto Butantan fazendo este anúncio acima de 50%, 50,38% de eficácia a Coronavac. E tem outras vacinas, outros laboratórios também já conversando com o nosso país e a gente aguarda com muita expectativa, com muita ansiedade.